Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nesse vídeozinho eu quero mostrar 5 perfumes que são aqueles perfumes ou você ama ou você odeia, tá? Eu amo esse tipo de vídeo porque dá pra gente ter uma opção na hora de escolher uma fragrância que é bem polêmica, então espero muito que vocês gostem, tá? Eu vou começando trazendo um, gente, que assim, ele tá na minha coleção porque eu quero dar a terceira chance, a quarta chance nele, tá? Mas quem me acompanha há muito tempo sabe que ele é um perfume que não me agrada muito, só que ele é um perfume muito bem elaborado, muito gostoso, que fixa muito, que projeta muito, só que tem uma nota nele que me dá uma dor de cabeça esplêndida, tá? Que é o Crisca Mania da Natura. Essa fragrância é aquela que você ama ou odeia. A Natura fala que ele tem essa nota de sal misturada com chocolate, né? Que remetem, não sei, a felicidade, a... enfim, desejos, mas em mim, gente, só tá com a minha enxaqueca. Mas é igual que eu tô te falando. Essa fragrância é amada e odiada por muitos. Então, o que eu falo pra você, minha amiga? Teste antes de comprar. Eu lembro quando a Natura falou que ia lançar essa fragrância, se eu não me engano, foi no começo de 2019, se eu estiver enganada, eu fiquei hiper mega ansiosa, né? Falando, nossa, uma fragrância assim que é puro doce, com essa nota de sal, deve ser esplêndido. E quando chegou, meu Deus, me decepcionou um pouco. Ela tem essa saída alcoólica que parece um licor e tem essa nota um pouco de sal que me incomoda um pouco, tá? A saída desse perfume é bem gostosa. É bem assim, depois de uns 30 minutos, que essa nota vai mijoando um pouco, tá? Então, eu falo pra vocês que aquela fragrância, ame, odeie. Só que, pra minha infelicidade, essa fragrância, né? Ela traz esses sentimentos da minha parte, só que ela fixa muito, projeta muito. Então, eu não me desfaço desse perfume, tá? Então, é um perfume que eu quero ter na minha coleção. Ele tá bem escurinho, então, quando ele chegou, gente, ele era bem clarinho aqui, o fundo dele. Tá bem escurinho, acho que é por causa da baunilha, né? Então, é aquela fragrância que eu quero um dia amar ela muito. Muito, 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 muito mesmo, né? Como eu falo pra vocês que gostam de perfume, a gente vai mudando nosso gosto olfativo. Às vezes, hoje, pode me enjoar, mas eu vou esperar mais um pouquinho, tá? É um perfume que vem em edições especiais da Natura. Eu acho que ele vai voltar nos próximos ciclos, né? Então, é um bom investido. Você que gosta de perfume nessa vibe, tá bom? Outro contrato pra vocês, gente, que é um também que eu acho que ele também vai voltar. Por enquanto, ele não tá no catálogo, tá? Da Eudora. Mas é aquela fragrância, ou ame, odeie. Eu tô, assim, no meio termo. Por que no meio termo, gente? É um perfume que eu não consigo abusar dele, tá? É um perfume que depende do dia e da ocasião pra mim usar ele. Se eu usar ele num dia que eu não tô legal, que não é o meu astral, vai ser igual o Crisca Maria. Vai me dar muita dor de cabeça, muita enxaqueca, tá? Ele tem uma nota de mel. Pra mim, é um dos perfumes que tem a nota mais fidedignas de mel. Quase não saiu uma palavra. Então, você que gosta de, sim, de perfumes com notas de mel mesmo, fiel, é o Prelude S pra você, tá? Ele é amado e é aclamado por muitos. Eu tenho uma amiga aqui do YouTube, a Sil Gomes, que ela tem backups e backups desse perfume, tá? Pra mim, um perfume só é suficiente. Eu acho que vai durar a minha vida e eu não vou conseguir secar esse perfume aqui, tá? Porque ele é poucas borrifadas, fixa e projeta muito, 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 muito mesmo. É aquele perfume que depende da ocasião pra usar, tá bom? Agora que a Eudora tirou ele de linha, você só consegue encontrar aí no Mercado Livre, na internet, ou pros consultores que tem estoque, ele tá sendo bem procurado. Só porque a Eudora não tá mais no catálogo, né? Então, aquele perfume, amo e odeio. É, Prelude S é essa fragrância. Mas é um perfume muito sexy, muito envolvente, tá? Só que eu uso ele só em ocasiões bem especiais. E assim, gente, é três borrifadas, quatro borrifadas, no máximo. Porque senão, na minha pele, inclusive, né? Me sufoca bastante. Então, é o cingudinho aí que eu falo pra vocês. Ou você vai usar ele porque ama, ama, ama e não vai se importar que ele vai te sufocar. Ou você não quer nem sentir ele, nem metros de distância. Eu conheço gente, gente, que detesta esse perfume. Eu conheço uma amiga muito interessante. Que ela passou muito mal na gravidez dela, né? Com esse perfume aqui. E ela amava antes. Depois que ela ficou grávida, ela passou dela pra frente. Porque ela falou, Paulinha, eu usava e me dava vontade de vomitar em si. Mas ela falou que esses dias eu tava conversando com ela. Ela falou que eu tava até com saudade de sentir o cheirinho. Eu falei pra ela que a Eudora tinha tirado de linha. Ela ficou super triste. Então, é isso, tá? Outro contrato pra vocês, gente, é um que eu tô testando. Usei. E, assim, usei essa semana, né? E falo uma coisa pra vocês, gente. É aquele perfume, ama e odeio. Eu usei ele no domingo. E eu posso falar que eu me surpreendi. Porque, assim, é um perfume que muita gente fala que ama. Tem muita gente que fala que odeia. Muita gente reclama do preço. Muita gente reclama das MLS. Enfim. Ele é um perfume bem polêmico, tá? Que é o Make B do Boticário. Essa fragrância, gente, ela é o Eau Parfum. Ele tem uma polêmica porque tem um toque muito amadeirado. E tem um perfume que facilmente dá pra ser usado por ambos os sexos, tá? Ele, às vezes, até se confunde com o perfume masculino. Na minha pele em si, é aquela relação de amor e ódio, tá? Não é um dos perfumes, assim, um álcool que eu curto. Porque, como vocês sabem, eu gosto de perfumes mais delicados, mais florais. Enfim. Com esse toque mais bem feminino mesmo. Cheiro de mulher mesmo, né? E essa fragrância é polêmica. Polêmica. Vai ser igual aquele Cris Camani. Eu vou deixar ele na minha coleção. Não vou passar pra frente. Porque, né? Vai que meu gosto afativo mude. Daqui, sei lá, seis meses, um ano. Eu amo perfumes nessa vibe, né? Com esse toque meio amadeirado, meio masculino. E, gente, eu amo e odeio com certeza. Porque tem mulheres que gostam de perfume só feminino. Só floral, só gourmand. E tem mulheres que só usam perfume masculino. Então, esse perfume aqui é pra você, minha amiga. Ele mistura o que você precisa. Esse toque floral com esse lado amadeirado, masculino. Então, é um perfume aí odiado e aclamado por muitos, tá? O Make Bid, o Boticário. Falo pra vocês que, assim, é um perfume de ótima qualidade. Eu usei, ele nomei como eu falei pra vocês. Que eu queria gravar esse vídeo. E fixou muito na minha pele. Fixou muito. Fixar só eu não posso reclamar, tá? Eu acho que, como eu tive essa polêmica, ele fixou mais de oito horas na minha pele, gente. Mas ele é muito gostoso. Então, assim, testem antes, tá? Mas você que se identifica, assim, com o meu gosto olfativo, te aconselho três vezes a testar antes de comprar. Ele tá aí num precinho bem camarada. Porque, às vezes, você pode te enjoar de incomodar esse lado amadeirado dele, tá bom? Então, o Make Bid pra vocês é o terceiro. Outro que eu trago, gente, é um da Natura. Esse aqui, eu sempre falo no meu canal. É aquele Ame ou Odeie com certeza. Mas ele, gente, é recorde de vendas da Natura. Nunca sai da linha irregular. Porque é uma fragrância, assim, bem feminina. Bem feminina mesmo. Tem cheiro, assim, de mulher sempre... Sempre arrumada, tá? Ele é muito feminino. Muito feminino. Ele tem esse lado exótico. Eu sinto esse lado exótico. É um perfume provocante. E eu amo. Eu tô num grupo que eu amo esse perfume, tá? Mas eu conheço muita gente que detesta esse perfume. Que é o humor. Meu primeiro humor tradicional, tá? Eu conheço gente que falou que comprou e detestou. Eu amo. Esse perfume aqui, ele é a assinatura da minha mãe. A minha mãe, eu acho que ela pode ter 30 perfumes. Mas ela sempre vai ter o humor. Meu primeiro humor, né? Então, quando eu sinto o cheirinho, eu só lembro dela, tá? Esse perfume a minha mãe usa desde quando eu tinha os meus 14 anos. Ele é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Mas aquele perfume que não agrada a todas. Testem antes. É perfume de uma mulher de personalidade forte, tá? Marcante. A minha mãe era uma mulher muito forte. Ela é muito assim... Sabe? O que ela quer, o que ela quer, o que ela acha, o que ela acha. Então, esse perfume parece muito com ela. É o cheirinho dela. Então, ame e odeie mesmo, tá bom? Então, sintam antes. Dificilmente você deve ter... Dificilmente você não deve ter sentido essa fragrância. Porque ela é muito sentida por aí. Muito sentida mesmo. E, por fim, que eu trago pra vocês. Esse aqui é um clássico de Boticário, gente. É aquele perfume ame e odeie mesmo. Muitos falam que é cheiro de vintage, que é cheiro de velha. Eu não acho isso. Eu acho um perfume muito chique. Ele tem um lado atalcado maravilhoso, esse lado floral. E ele tá aí firme e forte. Da linha teve vários flanks, vários lançamentos. E ele sempre continua ali, tá? Ele é recorde de venda no Boticário também. Como vocês sabem, eu tenho cadastro lá no Boticário. E de vez em quando as meninas comentam, né? E ele é um dos perfumes que mais vendem. Mais vendem mesmo. Ele não sendo muito falado aqui pelo YouTube. Gente, ele é recorde de venda, tá? Que é o Florato Gold, né? De Boticário. Esse perfume é muito gostoso. Muito gostoso mesmo, assim. É um perfume diferente. Não é aquele perfume da modinha. Não é perfume da modinha, tá? Não é mesmo. É um perfume que eu sempre quero ter na minha coleção. Lembro muito de uma tia minha que usava muito essa fragrância, gente. Muito mesmo. Eu lembro que a embalagem era muito fofa. Parecia um cristalzinho, né? Eu amo essas embalagens do Florato, mas eu preferi as antigas, tá? E ela usava o cheirinho dela. O cheirinho dela mesmo. Então, essa fragrância marcou a minha infância. E depois de grande, né? As condições financeiras, eu pude adquirir o meu. E assim, gente, que eu posso falar pra vocês. Tem gente que odeia essa fragrância aqui. Se a gente tá de cabeça, tem vontade de vomitar. Eu amo. Mas testem antes. Esse aqui dos Floratas é o que mais fixa na minha pele. Fixa muito, 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 muito mesmo. Então, vai no Boticário, sinta. Não vá pela saída dele, tá? Porque esse bichinho, ele surpreende. Ele sai, você pensa que ele é um pouquinho tranquilo. Mas o bichinho, depois que fica na sua pele, gente, ele vai projetando. Ele vai projetando. E pode até te incomodar um pouquinho, tá? O Florata Gold tem isso. Ele é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. É um perfume de poucas borrifadas. Ele é um floral com flores assim, amarelas, bem evidente. Tem esse lado alcado que deixa ele muito gostoso, tá? Então, é o grupinho lá do Amo e Odeio. Então, é isso, meus amores. Eu quero que vocês deixem nos vídeos dos perfumes que eu mostrei. Quais são aqueles que você ama e odeia. Que eu amo, gente. Eu amo ler os comentários de vocês. É muito bom. Muito bom mesmo, tá? Que eu vou amassar meio. Um beijo. Fique com Deus. E assim que for sobrando um tempinho, eu quero fazer a parte 2 desse vídeo, tá? Beijo. Fique com Deus. E até a próxima.